Oi galera, hoje a gente vai estar jogando esse joguinho, ele é um pouquinho misterioso, mas antes de começar esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho e vê todas as notificações e vê todos os canais novos. Pra vocês que são novos, o nome do meu canal é FANTUBE, então vamos começar. O Lime É, peraí, vou botar FANTUBE 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 Agora eu vou testar o que, aí eu vou botar, é porque é inglês, não dá pra entender. Fiquei errado de novo, parece que eu vou cantar bem feio, foi galera, foi, 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 o que eu queria fazer O que eu queria fazer O que eu queria ficar aqui Fiquei A mão seguida, eu vou ensinar Fiquei 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 Amém. Gente. Bom dia. 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 Eu já entendi esse jogo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Caraca. É o azulzinho galera. É o azulzinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bicara proteca. Bom dia. Bom dia. Eu não sei se o que eu tenho que fazer, peraí, 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 não tô fazendo o que eu posso. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, peraí, 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 peraí. Eu preciso achar o azul. Eu preciso achar, galera, o azul. Não, é o marelhinho, é o marelhinho, é o marelhinho. Eu preciso achar o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Aqui fica o rovinho, aqui fica o laranjinho. Aqui fica o rovinho. Aqui fica o rovinho, aqui fica o rovinho. Aqui fica o rovinho, aqui fica o rovinho. Eu vou... Com o pé. Eu sei que esse... Eu vou lá. Eu vou lá. Eu tô indo pro lugar errado. Espera. Espera. Aqui. 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 Aqui eu tinha entendido. E aí? Aqui eu tinha... E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.